O Júlio Urso tá com a bola, conseguiu levantar, levantou, atenção, GOOOOOOOL! Um golaço do Cleverson! Que espetáculo de gol do Cleverson para o... O Júlio Urso levantou o Cleverson no peito e que gol maravilhoso! Vira o Havaí pra cima do Botafogo, né, Dio? Condição legal, condição legal, golaço, candidatíssima a gol da rodada, gol lindíssima aqui na ressacada, pra festa do Google. E o jogo continua. Este golaço aqui, ó. Olha aí, Cleverson. Que maravilha o gol do Cleverson! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti